Bom dia nacional do samba para todos nós. Toma ela. O samba é o mal de raiz, quem é de samba é que sabe o que faz. O samba não perde o cartaz, nunca, jamais. O samba é a minha fé, o meu pecado. Com o samba do lar eu estou com os meus, mas junto a Deus. O samba é o meu axé, meu som sagrado, onde dou meu recado nos versos meus. Antes do adeus, o samba é o meu grande amor, é o meu prazer, meu querer bem. Se o samba houver, pra mim não falta mais ninguém. O samba é o meu grande amor, é o meu prazer, meu querer bem. Se o samba houver, pra mim não falta mais ninguém. Se o samba houver, pra mim não falta mais ninguém. Se o samba houver, pra mim não falta mais ninguém. Agora valeu.